Olá, eu sou o Luciano Leite e hoje eu vou te mostrar como nós vamos retirar a tampa desta lavadora 15 kg BWS 15 Para isso nós vamos precisar de uma chave de fenda nós vamos introduzir ela aqui debaixo e fazer uma alavanca para cima desse jeito, vamos lá Desencaixou aí é só desencaixar para esse lado, fazendo esse movimento Para voltar, basta colocar aqui e apertar ok tampa colocada beleza? até a próxima!